rapaziada beleza tô aqui com o nintendo 3ds né mostrar pra vocês aí a nova aquisição aí pra brincarmos né tá sem o cartão ali vou botar o cartão depois certo dá uma ligada aqui no sistema aqui galera vou preparar aí alguns alguns vídeos aí mostrando aí fazendo comparativo depois de um modelo com outro rapidão só pra mostrar pra vocês aí o nintendo 3ds então futuramente vai ter mais informações desse portátil que é um portátil que eu acho muito interessante pra jogar ele ser muito bom para emuladores também entendeu beleza fechando aqui nos vemos aí no próximo vídeo não esqueça de deixar aquele like tamo junto valeu